Olá pessoal, meu nome é Igor Santana, sou gerente de produtos da Trier Sistemas. Hoje a gente está aqui em Pomerode, Santa Catarina, visitando o nosso cliente Farmalan. A Farmalan é o nosso cliente há mais de 20 anos e hoje a gente vai mostrar para vocês o nosso novo módulo de gestão de entrega. Eu sou Gabriele, sou gerente administrativo aqui da Farmalan Farmácias, uma empresa que está no mercado há mais de 60 anos e que somos clientes Trier há mais de 20 anos, eu acredito. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma ferramenta que a Trier trouxe e que a gente incorporou ao nosso sistema para poder melhorar a gestão desse setor, que hoje é o setor do entrega, o nosso denominado como entrega fácil. Então a Trier trouxe oportunidades de melhorias de processos com a gestão do entrega e a gente pôde colocar isso em prática há uns seis meses e a gente está ainda na fase de avaliações, mas a gente pode compartilhar com vocês que está sendo muito produtivo. Como eu falei para vocês, a parte de produção ela se refere aos processos que essa ferramenta traz para a vivência do dia a dia. Então análises de tempo, de entrega, dos romaneios, que é uma parte bem importante dessas análises e também todas as análises de forma de pagamento desses confrontos, desses dados. Para nós ela trouxe uma clareza desse setor e no dia a dia também uma melhor análise para que a gente possa saber aonde investir e o que melhorar ainda com as ferramentas que a Trier pode nos trazer. Com isso a gente também contribui para a Trier para que eles também possam trazer para nós outras ferramentas de gestão.